Me creio na terra que quando o sol tá claro O frio ainda penetra a pele Enquanto o dia escurece Eu vou lembrando que é disso que é feita essa vida Sem mostrar face, se arrepende cada vez que eu posto uma faixa nova Ninguém nunca me compreendeu e eu não faço questão de dar uma resposta Nunca me encaixei em nada, sempre deslocado Vivendo em outro mundo, se gosta de mim é porque você não conhece Espera pra saber o que eu sou no fundo Não espero nada, pra ser sincero que eu ganho até agora foi prejuízo Vocês faz verso pensando em fama, não tem nada de igual entre nós sempre O jeito que eu sou é ímpar eu reconheço Assumo que sempre onde tem gente eu não compareço Dizem que onde tem caminhada tem que ter tropeço Não quer dizer que a ponta acaba enrolada no gesso Vem me dizer que eu sou fechado, tem que abrir a cabeça Mas pra que esse não tem ninguém bem que eu conheça Por isso que eu fico quieto, pra não me estresse Todo mundo que eu conheço, espero que me esqueça Preciso de uma prece, vou me confessar Meus pecados é embaçado, te botar na letra Quantos versos eu vou escrever até pagar a despesa Não chega perto, eu só consigo demonstrar frieza Duas da manhã passada, eu tô com as luzes acesas Pensando nas coisas erradas, a consciência pesa É muito difícil parar, depois que começa A joelho tem giza A joelho tem giza Amém.